Música Estamos de volta com o repórter Setorial. Cerca de 45 mil cartões com mensagens sobre conscientização no trânsito foram distribuídos aos motoristas pela concessionária Nova Dutra. Esses cartões foram produzidos por crianças de escolas da rede pública das 36 cidades que beiram a rodovia Presidente Dutra. Esses cartões que estão sendo distribuídos nas praças de pedágio daqui da rodovia Presidente Dutra foram feitos por alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental. E eles fizeram essas cartinhas porque também trabalharam sobre a educação no trânsito. Quem vai contar um pouquinho mais pra gente sobre essa ação é a Ariane, que é agente de sustentabilidade. Ariane, fala pra gente, que tipo de mensagens estão nessas cartinhas? Nessas cartinhas que fazem parte da campanha do programa Caminhos para a Cidadania da CCR Nova Dutra, as crianças dedicaram seu tempo desenhando e escrevendo de próprio punho mensagens de educação no trânsito, levando um pouco de conscientização para esses motoristas que estão na rodovia diariamente. E como que essas mensagens escritas pelas crianças podem ajudar a conscientizar e a incentivar esses motoristas? Como que isso vai impactar na vida desses motoristas? Nós da CCR Nova Dutra acreditamos que as crianças dedicando esse tempo, escrevendo de próprio punho, sensibilizem os motoristas que estão aí no dia a dia de que existem pessoas esperando por eles. Então que eles estejam conscientizados a fazer sempre as coisas direito na rodovia, seguir, usar sempre o cinto de segurança, não dirigir, não usar o celular, sempre para poder garantir que você chegue ao seu destino com segurança. E essas cartinhas podem ser respondidas pelos motoristas, né? Exato, para poder fechar o ciclo dessa campanha, que é super importante, as crianças estão esperando que os usuários respondam através do e-mail caminhos.cidadania.instituto.ccr.com.br Muito obrigada, Ariane. Só para lembrar o e-mail, então, para quem quiser responder essas cartinhas, o e-mail é caminhos.cidadania.instituto.ccr.com.br Carolina Silva de Pinamonhangaba para o Repórter Setorial. Olha só que bacana, né? Desde 2009, o programa Escola Vai à Câmara leva estudantes de Taubaté para conhecer a rotina do poder legislativo. O objetivo é incentivar a cidadania e a participação dos jovens na política municipal. Confira. 14 alunos de uma escola de Taubaté participaram de uma visita à Câmara para entender um pouco mais sobre o funcionamento do legislativo. Os estudantes fizeram um tour pelas dependências do prédio e conheceram os gabinetes dos vereadores e o plenário da Câmara. Eu vejo um lado super positivo quando a gente recebe esses jovens aqui, é de criar uma consciência política. Primeiramente, você vir na Câmara Municipal é conhecer verdadeiramente qual que é a função do vereador, que a população hoje em dia confunde um pouquinho qual que é a verdadeira função. Ele acha que o vereador é aquele que tem que prestar favorzinho, favorzinho, favorzinho. Alguns favores são necessários porque o poder executivo deixa o munícipe na mão e ele vem em socorro do vereador. E o vereador acaba fiscalizando, cobrando e dando um auxílio. Os estudantes, que têm entre 16 e 20 anos, também reconhecem essa necessidade para a construção de um país mais ético. Saber votar, fiscalizar e cobrar os políticos faz parte do processo para tornar os poderes públicos transparentes e engajados com causas sociais, deixando de lado interesses próprios e politicagem. O jovem precisa se interessar na política para que ele possa eleger seus candidatos com mais eficiência e, principalmente, acompanhar o trabalho deles. Então, sempre procurar ver o que o candidato está propondo e cobrar dele tais melhorias. É importante porque nós somos o futuro da nação. Se o jovem não se interessar em política, o que vai ser da política daqui a alguns anos? O projeto Escola Vai à Câmara quer estimular a participação da população na política municipal. Durante a visita, os alunos aprendem sobre o poder legislativo e o papel dos vereadores para propor novas leis. Além de cobrar ações da Prefeitura que promovam o bem-estar da população, eles também têm a tarefa de fiscalizar como os recursos do município estão sendo gastos, entre outros deveres. Com isso, os estudantes conseguem entender melhor o modo de operar da Câmara Municipal. Então, por meio dessa visita à Câmara, nós aprendemos sobre a estrutura física da Câmara e também os processos eleitorais, como eles funcionam, como ocorre a criação. E também é importante que, assim, acho que os alunos não sabiam que nós, cidadãos, nós podemos, assim, participar das votações e tudo o que ocorre aqui na Câmara. Ah, eu aprendi mais como é que funciona tudo. Eu não imaginava que cada vereador podia... Tinha tanto acesso, sim, a população tinha tanto acesso aos vereadores. Eu não sabia disso. E essa é uma forma deles vivenciarem, serem estimulados a transformar o ambiente, né, que vivem, a comunidade, sendo protagonistas de mudanças para melhorar a sociedade e melhorar o mundo que vivemos dentro desse cenário que está bem delicado, né? Em ano eleitoral e com a estabilidade política que o país enfrenta já há alguns anos, a participação do jovem é fundamental para mudar e melhorar o cenário brasileiro. De acordo com o vereador, é através do interesse pela política e do conhecimento sobre os bastidores do poder público que uma nova geração de eleitores e políticos pode se formar para reverter as situações de corrupção que envolvem os representantes da sociedade. Eu acho que o maior erro da população brasileira hoje é não acompanhar. Dá trabalho, eu tenho preguiça, eu não tenho tempo, tudo bem, eu concordo que hoje em dia é mais complicadinho, mas se interar da política. Então você vê esses jovens, desde agora, se interessando, vindo numa Câmara Municipal, saber o procedimento da Câmara, como funciona, como que chega uma lei, como que é o trabalho dos vereadores, eu tenho certeza que no futuro um desses jovens poderá entrar na política, ser um político diferente, fazer uma renovação na política que nós precisamos dessa renovação e também ter um voto consciente, porque eles acompanharam a vida política de cada um dos vereadores, dos deputados que estão em exercício. Vamos agora para a segunda parte da entrevista do dia. Hoje nós estamos falando aqui sobre algo preocupante, que é a transmissão da febre maculosa pelo carrapato estrela e os micuinhos, que são os filhotinhos. E eu vou trazer aqui de novo a pergunta que deixei no intervalo. Não é para você ter raiva de pombo, não, mas é para você ter cautela e não ficar alimentando um bicho que não é originário do Brasil, veio para cá com a família real, e tem aí uma procriação muito maior no clima quente. Na Europa parece que são duas procriações por ano, aqui são de quatro a seis. Então ficamos aí cheios de pombo. E eu ouvi dizer, Dr. José Antônio, se estiver falando alguma resíduos, o senhor pode puxar minha orelha com força, que pardais e pombos transportam carrapatos. Sim, eles podem transportar, aderido ao corpo ali, aderido às penas, e carrear mais facilmente esses carrapatos para áreas urbanas. Quando nós falamos hoje de febre maculosa, de capivara, de cavalos, nós falamos preferencialmente de áreas, mesmo áreas urbanas, mas aquelas regiões onde você tem, por exemplo, um corpo d'água, um córrego, uma região ali de mata ciliar, onde ficam, de certa forma, restritos esses animais. Quando você tem o pombo ou o pardal entrando nisso, você tem a possibilidade daquele carrapato se aderir àquelas penas e ir para o telhado de uma casa, para o quintal de uma casa. Quer dizer, favorece muito a questão da transmissão, a questão da disseminação do vetor do carrapato como vetor da doença. Eu tenho muita preocupação com essa história de pombo e sei que muita gente acompanha minhas críticas com alguma até, sei lá, resistência, porque é um bichinho bonitinho, simpático e tal, só que transmite uma série de doenças complicadas, leishmaniose, criptococose, são todas doenças, inclusive, fatais. Eles têm uma grande facilidade para transmitir doenças. É a poeira que vem das fezes do pombo? A poeira que se forma, os fungos que se formam nas fezes dos pombos podem causar problemas respiratórios gravíssimos, seríssimos. E a gente sempre recomenda no controle de animais sinantrópicos, quando nós fazemos as vistorias, as orientações, para que as pessoas não alimentem os animais. Muita gente acha, mas isso é uma crueldade, vai morrer de fome. Ele não morre de fome. O que acontece quando você... Na natureza, ele vai achar semente para comer, vai achar pequenos insetos, vai achar várias fontes de alimento. Quando você passa a alimentá-lo de uma maneira muito abundante, tratando, como a gente vê em praças, em locais públicos, as pessoas jogando milho, jogando pão, jogando farelo de algum tipo de alimento, há uma exacerbação da parte reprodutiva. Como a oferta abundante de alimento, há um aumento significativo da reprodução. Então, faz com que essa população entre em desequilíbrio e cause essa série de problemas que a gente vê. Uma população de pombos que esteja com alimentação controlada, ela não vai morrer de fome, em uma alimentação natural, ela não vai morrer de fome e ela vai se reproduzir menos. Lembrar que os predadores do pombo, que são grandes felinos, ou mesmo as águias, corujas, não são tão abundantes, gaviões não são tão abundantes na zona urbana, a ponto de fazer o controle que a gente precisa. Gente, teve até um ministro, acho que Sérgio Mota, que morreu por causa de pombo, porque o pombo se aloja em lugar quentinho, vai ali para o refrigerado e tal, o cara não limpa o refrigerado com frequência, e ele acabou morrendo. Por isso eu fiquei até satisfeito de ver a campanha que está acontecendo na rodoviária de Itaubaté. Eu fui levar pessoas na rodoviária, tem cartazes em todos os pontos mostrando as doenças que o pombo transmite e apelando para que as pessoas não deem alimentos aos pombos na rodoviária, que tem lá um volume grande. Tivemos um problema sério lá, agora com a reforma, há essa preocupação, foi trocado todo o telhado, criados alguns mecanismos para dificultar a proliferação de pombos ali, a instalação e a proliferação. E fica esse alerta, muitas vezes a gente vê as pessoas, por exemplo, jogando, comprando pipoca em alguns lugares públicos para a criança distribuir para os pombos. Aí junta aquele monte de pombo e de repente eles fazem aquela revoada. No que eles fazem aquela revoada, eles levantam uma série de partículas que vão entrar pelas vias aéreas da criança. Quer dizer, há quase que uma contaminação, uma ingestão ali, uma inalação forçada daquelas partículas. Mas voltando à questão do carrapato, que muitas vezes é transmitido, transportado pelo pombo, no caso, que tipo de tratamento é o mais adequado? É sempre hospitalar, não é? Olha, a gente sempre recomenda, em qualquer caso de doença, procurar o médico. Procurar um serviço médico, a gente vem investindo bastante no treinamento, na sensibilização da nossa rede de detenção básica, nos nossos prontos-socorros, prontos-atendimentos, para a recepção desses casos, investigação e monitoramento. Todas essas doenças que têm esse aspecto exantemático, que pode haver derrame, pode haver comprometimento circulatório, elas são preocupantes. De uma maneira geral, a gente recomenda sempre que a pessoa, ao iniciar os sintomas, alguma coisa sugestiva, procure o médico para que possa ser monitorado, convenientemente tratado, para que a gente saiba, por exemplo, em que área a pessoa se contaminou, para que a gente possa intervir nessas áreas, e jamais tentar, jamais negligenciar e jamais tentar fazer algum tipo de tratamento caseiro. Não resolve, vai ter que ser feito em casa mesmo, vai ter que ser feito no hospital mesmo. Olha só, sinal de alerta. Não é necessariamente no mato, na área florestal, que você vai contrair essa doença transmitida pelo carrapato. O carrapato pode chegar à sua casa por via aérea, através de pombos e pardais, alojar-se no seu cão, no seu gato, e você, acolhendo o interior de sua casa, pode estar colocando também um monte de carrapato lá. É preciso estar bem alerta, observar tudo isso. E se você for passear nessas áreas mais sujeitas, vá de roupa clara, para você ter a percepção da presença do carrapato, e faça uma auto-vistoria a cada três horas para ver se tem algum carrapato grudado em você, porque ele pode estar já inoculando, na sua corrente sanguínea, a bactéria que vai levar até a óbito em determinadas situações. Outro cuidado interessante que o Dr. Zé Antônio sugere é que você ferva a roupa depois de chegar nesses locais e use bastante sabão. Com certeza. Aprendi a lição, doutor. Aprendeu perfeitamente. Obrigado pela presença. A seguir, os malefícios do consumo de álcool. Este é o tema da reportagem especial que você confere no próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aprendi a Libertadores do Clube 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 do